Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode mudar o FPS do gravador de tela agora na nova atualização do Xiaomi Hiper OS. Eu vou mostrar esta dica no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui no painel de controle e aqui você pode encontrar o gravador de tela. Você seleciona essa opção, ele vai abrir aqui essas opções e você seleciona aqui essa opção de configurações. Tem várias opções que você consegue configurar, aí você seleciona a opção taxa de quadros. Pode ver que ele está selecionado 30 FPS. Agora com a atualização do Xiaomi Hiper OS, eu consigo selecionar até 90 FPS aqui no smartphone Poco X5 Pro na versão global. Você pode escolher o mínimo de 15 FPS ou o máximo de até 90 FPS e você pode escolher entre essas opções. Eu achei bem legal essas opções aqui no gravador de tela, agora com a nova atualização. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.